Oi gente, tudo bem com vocês? Vou dar início agora aqui para mais um vídeo no meu canal. Gente, deixa eu contar para vocês. Já quero pedir para você se inscrever no meu canal, tá bom? Já deixa um like aí que o vídeo vai estar top. Deixa eu falar para vocês. Há dois meses atrás eu estava pesando 96 quilos. Durante esses dois meses meu peso ficava 95, 94, 95, 94, não saía disso. Então essa semana eu resolvi fazer uma estratégia para sair, mexer nessa balança aí, gente. E deu certo, vocês vão conferir o peso aí no final do vídeo. E já aproveitei para colher os benefícios do jejum, gente. Eu fiz meu jejum de 72 horas pela primeira vez. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição se você quiser ver tal vídeo. Por favor, gente, não faça jejum. Não estou aqui falando para você fazer jejum, tá? Foi uma estratégia que eu usei. Mas o jejum eu já faço há quase um ano. E esse é o meu primeiro jejum de 72 horas durante todo esse tempo já fazendo jejum. Então, por favor, tudo de forma consciente. Conversa com o seu médico, tá bom? Então vamos lá. Se vocês quiserem ver o vídeo, vai lá que eu coloco... Lá eu falei tudo sobre o jejum. Como foi para mim o jejum de 72 horas. O que comer antes, o que comer depois do jejum e o que pode durante o jejum. Então vai lá conferir o vídeo, tá bom, gente? E agora, no decorrer da semana, eu comecei o jejum no domingo. Terminei na quarta-feira. Aí, no decorrer da semana, eu usei a estratégia de fazer o jejum também. Fazendo uma única refeição no dia. Bem proteica, bem nutritiva, tá, gente? E... Na sexta-feira eu fiz duas refeições. Você vai acompanhar aí comigo, tá bom? Acompanhe aí comigo a estratégia. Gente, essa foi minha única refeição. Fiz um jejum de hoje, tá? Fiz um jejum aí, não jantei. E não fiz caminhada, não fiz nenhuma atividade física hoje. Tomei bastante água, um cafezinho aí com canela, que eu gosto bastante. Chazinho, chá de gengibre, hibisco, cavalinha, chá verde. Esse tipo de chá que eu gosto de tomar. Mas não tomo muito chá por dia, tá, gente? Uma ou duas xícaras grandes de chá. Eu tomo de manhã, eu tomo. E gosto de tomar sempre à tarde, mano. Um chazinho. Sextou, gente! Bom dia! Bora começar o dia no foco, né? Uma caminhadinha. Começar a sexta-feira e terminar no foco, hein, gente? Foco no final de semana, hein? Não é sobre engordar no final de semana. Que a gente sabe que não engorda assim. É... Tem que comer muito pra engordar. É sobre deixar de emagrecer. Se você tem um objetivo, se você precisa perder muito peso, será que é inteligente da sua parte? Todo final de semana se permitir? Pensa nisso. E vamos que vamos, gente! Beijo! Faça boas escolhas no final de semana, gente. Precisa só porque eu tô de dieta. Ai, não vou sair, não posso sair com meus amigos porque eu não vou ver eles comer. Então, não, faça boas escolhas. Tem tanta porção de proteína que a gente pode comer, que é uma delícia e é saudável. Se você for comer um lanche, vai lá comer um lanche com seus amigos, com a sua família. Escolha um lanche sem o pão, só com proteína, carne, ovo, um queijinho, salada. Faça boas escolhas. Um churrasquinho no final de semana. Você pode aproveitar com a sua família, com seus amigos, mas faça boas escolhas. Faz o seu docinho lá. Deixa preparado pra você. Tem tanto doce gostoso aí no meu... No meu vídeo tem vários. E é isso, gente. Boas escolhas pro final de semana. Bom dia, sábado. Gente, ó. Ontem não teve janta, tá? Eu tomei aquele chazinho que eu mostrei pra vocês e eu não jantei. O pessoal aqui em casa só um pouquinho rebelde na alimentação, sabe? Eles compraram o lanche, comeram o lanche aqui em casa. Eu sentei com eles ali, tudo, mas eu não comi. Eu fiquei na aguinha. Então, ontem não teve janta. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o meu peso da semana. Gente, esse peso da semana é com o jejum, tá? Tem o peso da segunda-feira, o peso da quarta. Que da segunda até na quarta eu fiz o jejum de 72 horas que eu falei pra vocês. Gente, não faça, tá? Por favor. A não ser que você já tem costume e já fez jejum longo. Conversa com o teu médico. Por favor, não faça as coisas assim a torto e direito. Que isso é muito uma coisa séria, tá? Você tem que estar saudável pra fazer um jejum mais longo aí, tá bom? E aí o peso da quarta-feira, da segunda, da quarta, é o de jejum que eu fiz 72 horas. O peso da quarta até hoje, sábado de manhã, é o meu peso que eu comi e aí a base de 1.200 calorias mais ou menos de proteína sem carboidrato. Só proteína, semana toda. Tá bom? E o resultado maravilhoso, incrível que eu tô muito feliz foi esse daí, gente. E é isso. Vamos que vamos. Alcançar o objetivo aí ao todo já foram 48 quilos e 400 gramas, gente. Não fazem nem nove meses que eu comecei meu processo de emagrecimento. Falta dez dias pra fazer nove meses. Então, é isso aí. Já foram 48 quilos e 400, né? Que eu falei. Eu tô muito feliz. Rumo aos 50 quilos eliminados. E é isso aí, gente. E foi isso, gente. Vocês viram aí que quando a gente quer e pega firme, a gente consegue. cortei aí tudo que eu beliscava durante o dia. Às vezes chegava na casa da minha mãe, eu já tinha almoçado em casa. Às vezes chegava na casa da minha mãe, tinha queijo, um torresmo. Só porque tava dentro da minha alimentação low carb, eu ia lá e comia um queijo, comia um torresmo e tava me atrapalhando. Isso que eu tava comendo no meio do dia. Essas... Beliscadinhas que eu tava dando, gente. Tava me atrapalhando. Então, se pegar firme, consegue, gente. Então, é isso aí. Vocês viram aí, né? Conferiram comigo aí o meu peso, que eu consegui baixar essa balança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês. É isso mesmo, gente. Foca! Foca! Que você também vai conseguir mexer o ponteiro dessa balança aí. Uso umas estratégias. Vocês viram, ó, meus pratos teve em média aí 1.200 calorias. Prato bem proteico mesmo. Sem carboidrato. E essa foi a estratégia que eu usei. Deu certo. E espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. Porque muita gente me procura e fala Nádia, tô no efeito platô. O que que eu faço? Então, eu resolvi fazer essa estratégia pra ver se funcionava. pra trazer pra vocês. E funcionou, gente. Deu muito certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu usei a estratégia do jejum, tá? Mas não usem a estratégia do jejum se você não tem costume de fazer jejum. Se você nunca fez jejum prolongado. Tá bom? Eu usei porque eu já fiz jejum de 48 horas. Eu já faço várias vezes. Toda semana eu faço de 24. Então, eu tenho costume. Já faz quase um ano. tá bom? Você só usa na estratégia de comer focar na proteína salada de folhas verdes verdes escuras. No meu prato vocês não veem muita salada, gente porque eu não sou fã. Mas se vocês focar em comer carne, ovos e salada folhas folhas verdes escuras ficar aí entre 1.200 calorias vai dar certo. Tá bom? Pra quem já tem costume de fazer jejum continua fazendo seu jejum normal tá bom? Pra quem não tem se alimenta aí fica nas 1.200 calorias foca em proteína sem carboidrato e vamos que vamos que vai dar certo viu, gente? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.